Eu tenho uma certidão, só que é reprográfica de casamento. Eu posso usar na transcrição do casamento? Pode. Eu vou esclarecer sobre certidão de inteiro teor e de inteiro teor reprográfica. Ambas são inteiro teor, só que uma é digitada, a outra é manuscrita, ou seja, é a cópia do livro de registro. Nada mais é que a pessoa pega o livro lá, aqueles livrões grandes do cartório, que a pessoa registra os assentos, os assentamentos, o registro de nascimento, casamento e óbito, vai por um livro, certo? Então, o cartorário vai lá, pega o livro lá da prateleira, vai numa máquina de xerox e tira foto, tira fotocópia daquele documento. Aquilo é uma inteiro teor reprográfica que é exigida por Portugal, porque não tem como mexer. Digitado tem como errar a digitação, por exemplo. Então, um dos motivos de que é a reprográfica é que a cópia fiel do livro nada mais é que um xerox. E aí, você pode transcrever o casamento com o xerox do livro? Sim! O que não pode é você juntar uma inteiro teor de nascimento digitada pra processo de nacionalidade de descendente. Linha descendente. Pra cônjuge pode, pra descendente não. Desde que você justifique caso não seja possível, tá? Então, a lei é clara. Eu tive vários casos já de que eu tive que justificar. Porque antigamente, antigamente eu digo há 10 anos, 9 anos, mais ou menos, Portugal passou por um... Assim, todo ano muda alguma coisa. Então, deixa eu tirar esse barulho aqui do WhatsApp, que tá me incomodando. Bom. Portugal, todo ano muda. Vocês podem reparar que sempre em outubro muda alguma coisa. Aí existem... Todo ano existe a reunião dos conservadores nível nacional em Lisboa. E lá eles trazem todos os problemas, o que aconteceu durante aquele ano, e eles vão ajustando para evitar problemas e pra melhorar e pra otimizar o trabalho deles. Certo? Então, por exemplo, é obrigado a reprográfica, porque antes disso tolerava-se a digitada, mas agora passou a exigir e não tem como escapar. Exigir a reprográfica pra nascimento. Certo? Só que tem um detalhe. Eu já passei por várias vezes isso já, que o cartório negava. Não, não é possível fazer reprográfica. Só que aí que tá, né? As pessoas falam assim, ah, não é possível. Ah, o cartório falou que não é possível. Tá bom. E aí? Mas eu sempre fui de... ir atrás da informação. Conversar com o cartório pra verificar por que que não é possível. É sim, faz uma pergunta. Por quê? Por que que não é possível? Ah, porque não tem uma máquina de Xerox pra poder tirar a cópia do livro. A máquina de Xerox nossa é pequena, o livro é grande e não dá certo. É exatamente isso. Sabia que isso é verdade? Isso é incrível, né? Mas é verdade. As máquinas de Xerox e os cartórios eram pequenas e os livros grandes. Aí eles tinham que justificar, ou seja, uma certidão, documento do cartório, justificando por que que não podia fazer uma reprográfica. Aí eu juntava uma inteira, o teor digitada e a justificativa do cartório para poder justificar. E tudo certo. Tava comprovado. Não tinha problema. Sem a justificativa, a conservadora ia notificar. Certo? Então, assim, depois os cartórios foram se adequando, foram arrombando máquinas maiores, porque perceberam a necessidade de se ter máquinas maiores, porque Portugal exigia. cansei de falar com titulares de cartório, com os tabeliães, sempre solícitos, porque o trabalho deles é servir, né? Então eles sempre foram solícitos para poder resolver. A questão é que muitos, de muitos lugares, não eram. Então eles acabavam impedindo até a justificativa. Ele falava que não, simplesmente não queriam justificar. Aí eu tinha que falar com a ouvidoria, falar com as anoregues da vida, conversar com todo mundo para forçar a barra para com que eles justificassem. Então, existem formas de forçar o cartório a trabalhar, porque a função dele é trabalhar para você. Então o cartório está ali para servir. Eles têm a concessão para servir a população. Obviamente, dentro de um critério, dentro das regras, dentro da lei. Só que dentro da lei, mesmo assim, eles falam que não é possível, mas é possível. Eles têm que fazer. A obrigação é deles de fazer. Então, muitas vezes, foi uma luta. Depois passou a ser muito mais fácil. Lógico que a lei evoluiu. Aí teve a apostila de Aia, que facilitou muito a nossa vida. Aí os cartórios compraram as máquinas para tirar cópia reprográfica. Então, assim, a gente é do tempo que os cartórios nem sabiam como é que funcionava. Mas para qual é a finalidade? A nacionalidade portuguesa. Mas o que é isso? O que estão fazendo? Hoje todos os cartórios sabem. Já é notório e sabido. Então, hoje em dia... Ah, é para consulado? Não, é para Portugal? É, já sabem. Estão acostumados, já estão cansados de saber. Então, assim, passamos já por várias etapas. Por isso que é importante você buscar gente que sabe o que aconteceu e o que acontece. Que sabe a assessoria completa. Não quer dizer até o protocolo. É um erro achar que a assessoria completa até o protocolo. A assessoria começa na busca de documentos, mas vai até o final. O protocolo é o meio do caminho. Só. Porque notificações existem, problemas existem, a gente tem que fazer defesa processual, tem que estudar leis do passado, leis atuais, tem que fazer a conexão entre as duas leis do Brasil, de Portugal, da Constituição de ambos países, da lei de registro civil, da nacionalidade. Ou seja, são várias leis que se complementam. Então a gente estuda tudo e para fazer com que os processos corram da melhor forma possível. Porque não é um processo administrativo apenas que junta documento e manda. Se fosse assim, seria muito fácil. Mas não é. Sabemos que não é. Então você deve contar com uma assessoria, com gente que, com um time completo que sabe o que está fazendo para no meio do caminho não atrasar ou não suspender o processo ou até inviabilizar o processo da sua família. Então procure quem sabe. Tá bom? Então dê um like aí, compartilhe e te vejo no próximo vídeo.